Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eita, você viu aí? Nós todos temos dentro de nós o bem e o mal. E eu me dividi em dois numa cena de luta aqui pra vocês, lutando pela sua audiência. Eu sou o Antonio Rodrigues, você é você e este é o Orbita Geek, que juntos vamos conquistar o mundo. E agora tem a notícia de um super filme de Kung Fu que vai voltar com o seu segundo, o número 2. Esse filme, quando ele estreou, todo mundo, pá, poxa, que coreografia de luta massa, cara, muito bom. Compararam até a coreografia dele com a dança. Eu tô falando de O Tigre e o Dragão, eita, pra dizer esse título é horrível. O Tigre e o Dragão, o Tigre e o Dragão vai chegar graças a Netflix, pois é, a Netflix que vai lançar para os seus assinantes no dia 26 de fevereiro de 2016. É, tava tudo marcado pra ser no dia 28 de agosto de 2015 já, só que as coisas não aconteceram como eles queriam. E, é, agora ficou para o dia 26 de fevereiro de 2016. Parece até que algumas redes de cinema IMAX vai transmitir, vai exibir também. Mas, é exclusivamente uma parceria da produtora com a Netflix. O Yan Hu Ping, eu acho que é assim que se fala, volta na direção do filme. É, ele que fez a coreografia de Matrix, então você já imagina que de luta o negócio vai ter porrada a Deus louvado. E o título agora será O Tigre e o Dragão, a Lenda Verde. A Lenda Verde, não sei porquê. A gente vai saber sendo explicado durante o filme. Pois é, cara. Eu gostei demais do primeiro, muita gente disse, ah, é um filme muito mentiroso, cara. O povo voa, o povo se equilibra no bambu, o povo faz aquela parada todinha. Ninguém consegue fazer aquilo na vida real, mas, cara, o cinema é feito pra isso. A gente vai pra lá, pra às vezes relaxar e ver o impossível ser possível na tela do cinema. E, claro, se você curte o estilo Kung Fu, então aí é que você vai desapegado mesmo. Porque o Jack Chan consegue desafiar a gravidade. O Jack Lee consegue fazer coisas que nem com o cabo de aço acho que eu não consigo fazer. É, porque o Tigre e o Dragão não podem. Baseado nas lendas antigas chinesas, japonesas, sei lá, nas lendas do outro lado do mundo. Isso é muito legal, cara, conhecer culturas, apreciar novas histórias e conhecer um pouco mais dessa arte milenar de usar o corpo para transformá-lo em uma arma mortal. E você não me desafia, porque você já viu, eu consigo me transformar em mais de um. Então, cai dentro. Mentira, cai não. Cai dentro, sim, do nosso canal. É, vai lá, se inscreve, curte, compartilha. Isso aí. Tô esperando você por lá. Tem muitas outras notícias. E dia 26 de fevereiro de 2016, a gente vai falar um pouquinho... Então, vai ser a estreia de O Tigre e o Dragão. Mas antes disso, a gente fala mais um pouquinho até lá. E quando sair o trailer, já tá... já vai ser transmitido aqui pra vocês. Vamos lá? Bora? Isso é boxe. Fui.